A polícia militar registrou hoje em Governador Valadares uma morte por assassinato no bairro Vila Mariana. Foi o terceiro homicídio na cidade em cinco dias. A vítima foi morta por disparos de arma de fogo em uma rua comercial e residencial bastante movimentada. Duas pessoas são procuradas pela polícia. Segundo a PM, a vítima é Diogo Silva de Carvalho, de 18 anos. O rapaz foi morto por disparos de arma de fogo e caiu ali mesmo na calçada de um estabelecimento comercial. A polícia militar foi ao local e isolou a área onde o crime aconteceu. Segundo a polícia militar, algumas testemunhas contaram que a vítima trabalhava em uma rua entre os bairros Vila Mariana e São Geraldo. E quando descia por esta, a São Simão, foi surpreendido por disparos de arma de fogo. A princípio, efetuados por duas pessoas. A motivação e a autoria estão sendo apuradas. Segundo testemunhas, a vítima prestava serviços de pintura para uma igreja do bairro. Trabalhava na nossa comunidade São Geraldo, católica, né? É um excelente funcionário, ele era meu ajudante de pintura. Eu não tenho nada a reclamar dele, é o contrário. Ele sempre chegava no horário. O que pedia para fazer, ele sempre fazia com muito capricho. Para o colega, a morte de Diogo foi um choque. Eu, na hora, não acreditei, mas quando eu cheguei na esquina, que eu vi pela roupa de identificação, o menino que trabalha comigo, para a gente foi um choque, né? Porque, querendo ou não, a gente da igreja dava todo o apoio que ele precisava. Tudo que precisava na nossa igreja, ele tinha. Mas, infelizmente, né? É a vida. A perícia da Polícia Civil também esteve no local. Após os procedimentos, o corpo de Diogo foi levado para o Instituto Médico Legal da cidade.